Agora com Israel Espíndola, que tem mais informações do tempo pra gente, porque Israel Espíndola, conforme o Antônio Luiz disse, o tempo surpreendeu, porque 18 graus amanheceu hoje aqui em Três Lagoas, temperatura agradável, não é mesmo, Israel? Diante daquele calorão, né, que a gente vinha enfrentando aí nos últimos dias, a quinta-feira amanheceu uma delícia em Três Lagoas, bom dia pra você! Bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias dessa quinta-feira. Ana, ontem o que eu queria dizer, que na hora que eu travei, né, o computador trava, o carro trava, o repórter também travou, o que eu queria dizer é que são rajadas de ventos vindos do oceano, ela não consegue trazer uma frente fria, mas ela ameniza aquele calorão, então se a gente perceber, está ventando aqui em Três Lagoas desde o início da noite de terça-feira, e isso acaba aí refrescando, diminuindo aquela sensação de calor que nós estamos enfrentando, inclusive na segunda-feira de 48 graus, né, meu Deus do céu! Bom, hoje é o primeiro dia da primavera, e por conta dessas rajadas de vento que vêm do oceano, estamos tendo esse clima mais agradável, né, a mínima, inclusive, na madrugada foi de 16 graus, como o Total falou, amanheceu com 18, e a máxima pra hoje é de 33 graus. Bom, o tempo continua firme, sol forte, e o calor vai vir, né, durante o dia, mas não será aquele calorão extremo, como a gente estava suportando de 40 graus, a máxima prevista pra hoje é de 33 graus, não há previsão de chuva para Três Lagoas. De acordo com o clima a tempo, né, uma frente fria que vem do sul, essa sim, vem trazendo aí mudanças no tempo, deve chegar até Três Lagoas no próximo final de semana, quando tem sim aí a possibilidade de chuvas aqui pra nossa região. Até lá, teremos esse clima mais agradável, graças a Deus não é aquele calorão que nós estávamos suportando, viu, Ana? No primeiro dia de primavera, essas são as condições do tempo para toda a região leste do estado. Ana?